Meu nome é Douglas dos Santos, tenho 22 anos, jogo do meio campo e o meu número é 7. Meu nome é Paulo Prince e eu vou traduzir hoje. Eu desejo uma semana abençoada para vocês, que vocês possam fazer o que vocês gostem dessa semana, se dedique no seu trabalho, se você estuda, faça o seu melhor, estude o que vai ser bom para o seu futuro, e que vocês possam ajudar as pessoas que precisam, porque tem muita gente precisando, e é isso. Ele disse a vocês que tenha uma boa semana e se dedique a seus trabalhos e estudie muito na escola, se você está em escola, e só para ajudar a comunidade e pessoas que estão em need, porque há sempre pessoas que estão em need.